Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Roberta Leitão, vereadora do Progressista, que se elegeu, nas últimas eleições municipais, com 1.129 votos. A vereadora Roberta Leitão, que integra o grupo de novos vereadores que estão iniciando o seu primeiro mandato a partir desse ano de 2021. Tudo bem, vereadora? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Matheus. Eu que te agradeço a oportunidade dessa conversa, de construir esse diálogo, para que as pessoas de um santamariense também possam me conhecer um pouquinho melhor. Claro, com certeza. Até nessa perspectiva de conhecer mais, hoje, em algum tempo, já se conhece um pouco da figura pública da Roberta Leitão. E a gente vai trabalhar isso no decorrer do programa também. Mas a pessoa, a cidadã, queria que você falasse um pouco mais de forma objetiva, quem é a cidadã Roberta Leitão? Bom, a cidadã Roberta Leitão, então, é uma cidadã naturalizada, santamariense, né? Eu adotei Santa Maria como minha cidade do coração. Qual é a sua cidade natal? Eu sou natural de Santiago. Santiago. É, como meu pai era agrônomo de matéria, eu acabei morando em oito municípios, antes de vir fazer o ensino médio aqui. Eu vim para cá em 93, fiz o ensino médio aqui no Marista, já entrei na federal, fiz ciências sociais e jurídicas, direito na federal, graduando dia 5 de janeiro de 2001. Então, por cinco dias, graças a Deus teve greve, eu não sou uma advogada do século passado, né? A gente sempre brincava isso na nossa turma. E então, continuei trabalhando aqui, saí, fiz um curso fora, uma especialização, retornei e advogo em Santa Maria, sempre advoguei. Depois comecei a licionar aqui, licionei 12 anos e meio, acabei fazendo mestrado na Unisc, em ciências jurídicas, né? Então, na parte do constitucionalismo contemporâneo, é a minha área de concentração, né? Então, ciências sociais e políticas públicas na área do constitucionalismo. E devo tudo que eu sou a Santa Maria e resolvi, então, entregar alguma coisa para essa cidade que eu tanto amo e que eu escolhi para viver. E que, quando eu vim para cá, era uma cidade promissora, que todo mundo queria ficar em Santa Maria. Hoje eu vejo todo mundo dizer que quer sair de Santa Maria. Isso não está certo. Santa Maria é muito maior que isso. Não merece isso. Então, eu sou... Só para, né? Tu me perguntaste se eu era uma... Que cidadã sou eu? Eu sou uma cidadã consciente, que estuda, que pensa, que sempre buscou estar próxima, né? Das responsabilidades sociais de um cidadão. E agora, então, coloquei meu nome à disposição para realmente efetivar de uma forma mais concreta essa participação. A senhora nunca havia concorrido a um cargo eletivo antes das eleições do ano passado? Nunca, nunca. Foi a primeira vez. A senhora há pouco falou que antes Santa Maria era uma cidade que todo mundo queria vir para Santa Maria. E, no seu entendimento, hoje está totalmente ao contrário. As pessoas estão querendo sair de Santa Maria, segundo a manifestação da senhora. A que a senhora atribui isso? Ah, Matheus, na verdade, a gente escuta muito isso, né? Como eu licionei 12 anos, eu estava em cursos técnicos e pós-graduação, eu estava sempre muito próxima das pessoas, né? De quem vem para cá estudar, de quem vem para cá tentar construir uma carreira, uma vida, e acaba se decepcionando com, enfim, com N situações com a qualidade de vida, com as oportunidades que hoje Santa Maria oferece. Então, Santa Maria, ela está uma cidade que, se a gente olhar para 10 anos atrás, até um pouco mais, 15 anos atrás, parece que Santa Maria parou no tempo. As coisas não evoluem, né? A gente não tem... Tu não vê a cidade mudar, tu não vê a cidade florescer, tu não vê a cidade crescer. A gente vê a cidade com mais problema, em certa medida, né? Problema desde a estruturação urbana, A questão de segurança deu uma melhorada, mas a gente tem um problema muito grave ainda, né? A questão do saneamento, enfim, sabe? E as próprias oportunidades. Santa Maria ficou muito fechada nesse mundo, assim, ai, temos uma gama muito grande de funcionários públicos, e o nosso comércio, o nosso serviço nos mantém. Mas Santa Maria é a quinta maior cidade do Estado. Santa Maria precisa ser muito maior. Santa Maria merece ser muito maior. Claro, a gente teve, passou aí por toda a tragédia da Kiss, né? Que foi uma marca muito forte na cidade. E a gente precisa reviver. A gente precisa renascer com a identidade de Santa Maria. Vereadora, a senhora é uma vereadora do Progressistas, né? Do ponto de vista ideológico, como a senhora se define, né? Recentemente, nós entrevistamos o vereador Pablo Pacheco, que é seu companheiro de bancada, de partido, e ele se definiu um liberal. A senhora também se define uma liberal do ponto de vista econômico, do ponto de vista de costumes? Como a senhora se define? É, na verdade, eu me defino como uma conservadora. Eu sou conservadora, de direito, obviamente. Mas é preciso que as pessoas compreendam que assim, ah, um conservador é aquele que não quer mudança, um conservador é aquele que não quer que as coisas evoluam, um conservador quer uma sociedade estagnada. Não, existe uma, como é que eu vou te dizer, uma inapropriação dos termos utilizados. Ah, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. Gente, quem é um conservador é um liberal clássico, porque o liberalismo econômico, ele faz parte do conservadorismo. Ele nasceu no conservadorismo. E aí a gente vai voltar lá na economia, né? Na questão da escola austríaca, de economia. Então, sim, nós somos liberais clássicos na economia. Nós entendemos que o Estado tem um papel necessário, mas que jamais deve atingir valores sociais como as liberdades, como a vida, como a propriedade, como a fé. Então, sim, nós temos essa vertente do liberalismo clássico dentro do conservadorismo. Então, as pessoas não precisam ficar dizendo, né? Os conservadores de plantão, quem está começando a estudar, quem está entrando nesse viés, não precisa dizer, ah, eu sou conservadora nos costumes, mas liberal na economia. Não, é uma coisa inerente à outra, né? Então, meu viés ideológico é esse. Vereadora, recentemente, a senhora se definiu uma liberal clássica, também conservadora. Recentemente, no ano passado, nós tivemos um projeto muito polêmico aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que a senhora até deve ter acompanhado, né? Que foi a questão do projeto que pretendia combater a invasão escolar da comunidade LGBTQIA+. Esse projeto, primeiramente, foi aprovado aqui pelo parlamento, numa eleição muito acirrada. Depois teve um veto do prefeito e esse veto acabou sendo mantido, posteriormente, pelos parlamentares. Então, esse veto, em resumo, ele foi rejeitado pelo parlamento. Queria saber da senhora qual é a sua posição sobre esse projeto e projetos que tratem da questão de gênero. Bom, Matheus, primeiro a gente precisa fazer uma correção. O projeto não tratava de evasão escolar. Em nenhum momento do texto do projeto, você encontra evasão escolar. O projeto tratava de inserção, da inserção, digamos assim, das questões LGBTQIA+, dentro do ensino para jovens e adultos de Santa Maria. Do ensino municipal. E aí a gente tinha outro problema. Porque falavam em jovens de uma forma ampla. Então, a primeira coisa que precisa ser dita, o projeto era muito mal escrito. muito amplo, muito generalista. Em momento nenhum no texto do projeto falava em evasão escolar. Falava em manter essas pessoas dentro da sala de aula, ou trazer de volta, ou enfim. E aí a gente precisa, obviamente, né? Quem acompanha minhas redes sociais, então, quem acompanhou minha trajetória até estar aqui hoje na condição de vereadora, sabe que eu fui contra, que eu trabalhei veementemente contra o projeto. Primeiro, porque a educação estatal, a escola, ela tem que ensinar. A educação moral, cabe à família. A gente não pode misturar as coisas. A gente tem que ensinar para as crianças, respeito. A gente precisa ensinar para o ser humano, hoje em dia, cada vez mais respeito. Respeito. Respeito à individualidade do outro. Mas não, o projeto não falava absolutamente nada de como isso seria implantado e falava em trocas de experiências entre a comunidade LGBTQIA+, e os discentes, e os alunos. Então, que trocas são essas? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser posto para as crianças? E sim, a gente está falando de crianças. porque educação, o nosso, o município tem eja de ensino fundamental. Então, e já teve, a gente tem inúmeros casos que acontecem, mesmo sem o projeto, que acontecem nas escolas municipais. De levar, enfim, pessoas pertencentes à comunidade para conversar com os alunos e tal. E a gente parte do princípio que a criança, ela precisa estar formada para compreender determinadas coisas que ela não compreende biologicamente. Todos nós aqui fomos adolescentes, né? É uma fase, quando nós somos adolescentes, já é uma coisa muito complicada. Tu definir como é que, tu te sente, como é que, enfim, já é muito complicado tu definir o que adulto tu queres ser. então, a gente não precisa, não precisa, não deve, não pode fazer isso com as crianças, né? As crianças precisam aprender a respeitar a diferença. Nós somos diferentes, ok, mas nós somos seres humanos e todos nós merecemos um tratamento digno e respeitoso. Ponto. Então, sim, sou contra e se for para tratar de educação, de incutir a ideologia de gênero, porque aí a gente teria que entrar em uma outra discussão, se é uma construção social, se não é, que eu entendo que não é uma construção social o nosso gênero, é biológico, tu nasce homem ou tu nasce mulher. pois o que que tu vai fazer com isso ao longo da tua vida, bom, aí é um problema teu, tu entende? Então, eu serei sempre contra. Inclusive, já conversei com a vereadora Lucy sobre isso, já combinamos e concordamos que... Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Então, faz a pergunta e depois conta. A senhora integra a Comissão de Direitos Humanos, que é uma das comissões que a senhora faz parte, né? Sim. E a vereadora Lucy, se eu não estou enganado, também integra a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E o vereador Rudes, a vereadora Marina, e não me lembro quem é o outro membro. São cinco membros. São sete membros, a senhora e mais seis. Existe possibilidade desse projeto retornar à pauta esse ano? Existiria aí um campo de diálogo, de repente, a senhora dialogar sobre o projeto, de repente, sobre uma nova construção desse projeto, aparar algumas arestas, a senhora poderia até ser a favor desse projeto ou hipótese alguma? Se tratar de ideologia de gênero nas escolas, eu vou ser sempre contra. E aí, era o que eu ia te dizer. Já conversei com o Rudes, eu conversei com a Lucy sobre isso. Nós estamos trabalhando, obviamente, todos juntos pelo bem da cidade. Então, a gente já tem um entendimento que cada um de nós tem as suas ideologias, né? Discordaremos delas muitas vezes no campo ideológico, mas aquilo que for bom para Santa Maria, ok, e sempre haverá um respeito pessoal. Se o projeto se tratar de ideologia de gênero para crianças nas escolas, eu vou ser sempre contra. Se for um projeto, e aí eu acredito que tu não precisa fazer uma lei para isso. Porque o município já tem, o Brasil como um todo, já tem inúmeras leis que são leis que estão no papel, que não são cumpridas e que não serão cumpridas porque não foram pensadas antes. Não é assim que tu impõe uma condição para a sociedade. Os professores não precisam de uma lei que digam para eles, olha, vocês têm que fazer projetos para que as crianças aprendem o respeito ao próximo. Eu fui professora, eu parei de dar aula em junho do ano passado. Então, isso é uma coisa inerente à tua condição de professor. Então, muito provavelmente eu vou ser contra se tratar dessa questão de ideologia de gênero, agora se for essa questão, vamos fazer um projeto sobre respeito, tem que ver se é necessário. De repente, uma campanha educativa faz muito mais efeito do que tu vires e impor uma lei que vai ser inócua, que não vai ser aplicada. Viradora, nós falamos que a senhora acompanha a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos com mais seis vereadores, são sete ao total. Qual a outra comissão que a senhora entende? Eu sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da COF. Sim. Como é que está a sua expectativa para trabalhar essa comissão que é uma comissão que todas as comissões são importantes, mas com a questão do orçamento impositivo e das emendas parlamentares passarem por essa comissão, ela ganhou uma tarefa muito importante nos anos recentes. Como é que a senhora pretende tratar das pautas da COF, que é uma comissão que trata do orçamento? Bom, Matheus, esse ano eu pedi, como todos sabem, na composição da mesa diretora da Câmara, existem algumas negociações. Eu sempre disse na minha campanha, foi um compromisso que eu assumi na campanha de que eu não teria nenhum cargo no executivo e também não teria nenhum cargo na mesa diretora da Câmara. Então, a única coisa que eu solicitei, se possível, era ser presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Por quê? Porque eu gosto muito da área administrativa, como eu disse, eu sempre fui uma cidadã que gostou dessa parte de estudar o Estado, as nossas relações com o Estado, enfim. Então, eu gosto muito da área administrativa, eu gosto muito da área contábil pública, tem um certo nível de conhecimento dentro da contabilidade, obviamente, mais dentro do direito, né? E penso que essa comissão é extremamente importante, ela tem que ter um papel muito mais importante do que o que ela vem tendo, ela vai muito além das emendas impositivas. essa comissão ela é a nossa ferramenta, o nosso instrumento primeiro de fiscalização do Poder Executivo e esse é um dos principais papéis institucionais de um vereador, fiscalizar. Então, a gente tem excelentes funcionários na casa que integram a COF, que trabalham nesse sentido, já conversei com ele, já estamos estruturando a comissão, né? E a nossa ideia é fazer uma fiscalização muito efetiva, tá? Quanto às emendas, eu já dei uma declaração inclusive para o diário, que eu entendo que as emendas legislativas, elas são inconstitucionais, as emendas impositivas, perdão, elas são inconstitucionais, elas existem, a gente vai trabalhar com elas dentro da COF, vai tentar destinar da melhor forma possível, né? Mas, no meu entendimento, elas não deveriam existir. E eu vejo um papel da COF, a COF, ela precisa ser uma gigante dentro dessa casa. Ela precisa dar suporte, subsídio para os vereadores para que eles possam desempenhar a sua função precípua, a primeira de todas, que é fiscalizar o Poder Executivo, gasto com dinheiro público, enfim. vereadora, a senhora pertenceu ao movimento Brasil Livre, o MBL, né? Sim. A senhora nos relatava antes do início da entrevista que não está mais na coordenação do movimento. Por que que a senhora saiu do MBL? Houve uma ruptura, enfim, o que que aconteceu? É, eu fiz parte do MBL desde 2013, 14 ali quando começou, né? No início não era, a gente, aquilo que nós conversávamos antes, né, Matheus, as pessoas precisam entender que naquela época era tudo muito rede social, era tudo muito, a gente não tinha, de repente eu estava falando com alguém do Amazonas que tinha a mesma ideologia da gente, o Brasil tipo renasceu num crescente de cuidar do país, de evitar, de lutar contra a corrupção, de ter um país mais transparente, mais efetivo, né? E obviamente a gente entendia que isso seria levado a cabo com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o que acabou acontecendo, né, em 2016. Mas, a gente precisava de um guarda-chuva, como a gente disse, para ter uma mínima organização de trabalho. Eu sempre fiz parte da banda louca, liberal, de Porto Alegre, que hoje acabou, enfim, se dividindo e a gente tem a banda louca, a gente tem quase todos os integrantes da banda eram ou do Vem Pra Rua ou do MBL, porque a banda era muito local e a gente precisava se coordenar nacionalmente. E assim foi aqui em Santa Maria, né, como é que eu conheci o pessoal, botei uma mochila nas costas, sozinha, quando teve a marcha do impeachment, que o MBL foi entregar o primeiro pedido do impeachment para o Eduardo Cunha na época, em maio de 2015, botei uma mochila nas costas, comprei a passagem e fui. Falei com o pessoal de Porto Alegre que eu sabia que estavam indo, mas não conhecia ninguém e, ó, estou indo, a gente se encontra e foi assim que começou. Essa coordenação nacional, tanto com a banda louca, quanto com 2014, 2015, agora já não me lembro mais, 2014, olha, e com o MBL. Enfim, fui coordenadora por um tempo, fizemos o impeachment, deu certo, o Brasil deu uma respirada, começou uma retomada econômica, acabamos tendo divergências nessa questão, né, do conservadorismo, porque eu sou mais conservadora, os meninos se diziam mais liberais, e o liberal, aí a gente vai ter que entender que essa caracterização de liberal do que o movimento assumiu era muito mais um liberal americano, que é muito mais ligado à esquerda, né, quase um libertário, então, eu acabei, acabei me dissociando ideologicamente do movimento. Fizemos, trabalhamos na campanha do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, e chegou num momento em 2019, em maio de 2019, que o movimento simplesmente romperia fez uma guinada bem à esquerda, sentido bem libertário, e nós nos mantivemos, então, firmes, porque o núcleo de Santa Maria, as oito, dez pessoas que sempre trabalharam aqui, porque Santa Maria, a gente colocou 35 mil pessoas na rua, né, e as pessoas achavam, nossa, é muito, não, eram oito pessoas, eram dez pessoas no máximo que estavam ali firmes e fortes trabalhando nos movimentos, né, então, essas pessoas têm esse mesmo posicionamento que eu, todas elas foram, acabaram sendo agora a base da minha campanha, porque são amigos queridos, são famílias, assim, que a vida acabou agregando, né, então, foi isso, aí a gente acabou se dissociando, filosoficamente, ideologicamente, politicamente, e nós nos desvinculamos totalmente, hoje eu não sou nem membro e discordo totalmente do rumo que o movimento tomou. Vereadora, a senhora falou, resgatou um pouco essa sua história enquanto ingresso no MBL, coordenação do combate à corrupção, né, o Brasil registrou manifestações gigantescas, né, de combate à corrupção, também manifestações consideráveis em apoio a então o presidente Dilma, mas, visualmente, as manifestações de combate à corrupção pareciam ser bem maiores, né, naquele momento. Queria saber da senhora o seguinte, toda aquela manifestação de combate à corrupção, na sua opinião, gerou frutos positivos na sua opinião, como é que está o combate à corrupção hoje? Porque a gente, em plena pandemia, a gente tem acompanhado vários casos de corrupção dos mais diversos espectros, estados, municípios, por exemplo, de aparelhos que seriam para o combate ao coronavírus, não chegaram ao seu destino por conta da corrupção. A corrupção parece que no Brasil ela se mantém. Queria que a senhora falasse um pouco nisso, até que ponto o combate à corrupção teve algo positivo nesse sentido? Sim. Na verdade, a gente precisa separar um pouquinho as coisas, naquela época a gente tinha uma corrupção institucionalizada na União, que a gente tem três esferas de poder no país, municípios, estados e união. naquela época nós tínhamos, claro, conhecidamente, escancaradamente, uma corrupção desenfreada na União, que é o nosso poder maior e que é muito preocupante porque na divisão de recursos acaba ficando com o maior bolo. Todos nós pagamos impostos, pagamos taxas, tributos como um todo, esse recurso todo acaba sendo dividido entre municípios, estado e união que a União fica com o maior bolo. Então, onde é que o país estava sendo sangrado? Onde tinha o maior recurso? Então, o país inteiro se mobilizou nesse sentido. A Polícia Federal faz um trabalho fantástico de controle e combate à corrupção. Por dois anos, as pessoas questionam ah, mas e a Lava Jato? A Lava Jato está trabalhando. Mas a Lava Jato está trabalhando aquilo que aparece. Se não está aparecendo nada, se eles não descobrem nada, ok? Eles estão fazendo o trabalho deles. A gente acompanha isso, a gente sabe internamente que a Polícia Federal segue fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. O que nós temos hoje? Nós temos a pandemia que virou a vida da sociedade brasileira do avesso do mundo, né? Nós temos um poder judiciário extremamente ativista que extrapola e muito as suas funções institucionais, chegando a ponto de, de certa maneira, em muitas medidas, impedir que o governo funcione. E eu não estou falando só do Federal, estou falando aqui do Santa Maria, quando eu vou, entro na justiça e requer uma internação forçada, um medicamento, estou interferindo diretamente na administração pública, né? Mas o STF, aí a gente vai chegar no X da questão, tem uma ingerência absurda sobre o governo. E aí, no início da pandemia, o STF disse, não, o governo federal mantenha-se dando os auxílios, não interfira na gestão saúde, não interfira na gestão municipal, não interfira na gestão estadual no que tange a pandemia. O que que o governo federal fez? O que lhe cabia que o STF permitiu que ele fizesse. Juntou a economia, juntou o Paulo Guedes e a equipe, vamos tirar dinheiro da onde, quanto que a gente tem, como é que a gente vai fazer, quanto que a gente vai mandar. E veio muito recurso, muito recurso, tanto para Santa Maria, quanto para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, o apagar das luzes de 2020, o estado do Rio Grande do Sul ainda recebeu mais um valor bem considerável de recurso repartido efetivamente para a saúde. Então, o que que acontece? Onde estão acontecendo esses expedientes de corrupção? Nos estados e nos municípios. E, claro, a Polícia Federal tem o poder para agir? Tem. Mas aí, imagina, tu conseguir fazer esse controle efetivo em um ano enquanto as coisas estão acontecendo em período de pandemia em todos os municípios do país. Todos os municípios do país, todos os estados. Se nos estados já seria difícil, imagina em todos os municípios. Então, aquela coisa, né? A gente, o brasileiro precisa compreender que o que é público é nosso. Que o que é público não é assim de ninguém. Não é nosso. É muita sordidez alguém querer desviar recurso para um combate à pandemia. É muita sordidez tu pegar esses recursos e usar em obra. São as pessoas que estão morrendo. é a comunidade que precisa de bom atendimento, de medicação. Então, às vezes a gente joga toda a culpa nos políticos e as pessoas precisam entender isso também. Voltando àquela questão de ser cidadã, né? Que a gente precisa ter responsabilidade desse cidadão. Se envolver nas questões das cidades, se envolver nas questões do Estado, se envolver nas questões nacionais. Porque cabe a nós como cidadãos cobrar isso também. Vereadora, agora mudando um pouquinho da pauta, a questão da mulher. Sim. Eu queria perguntar para a senhora, na legislatura passada nós tínhamos quatro vereadoras. Esse número se manteve. Eu queria saber da senhora o que a senhora enquanto mulher pensa, por exemplo, da mesa diretora não ter nenhuma representação feminina nos sete membros da mesa diretora. Olha, Matheus, o que eu vou te dizer? que nós vereadoras participamos ativamente das negociações para a mesa diretora e todas nós concordamos que não tivesse uma mulher na mesa. Então, é uma questão, até porque é uma questão de representatividade, sim, mas eu ser mulher não me difere dos homens em capacidade. e a mesa diretora da Câmara da Câmara de Vereadores ela precisa ser hábil, ela precisa ser capaz. Então, não vai fazer diferença eu ser mulher ou eu ser homem, eu tenho que ter capacidade. Não que eu ou as minhas colegas não tenhamos, mas a gente não, eu sou contra a cota, então eu já estou te dizendo que eu sou contra a cota feminina, tá? Porque eu acho que não é assim que nós vamos conquistar o nosso espaço. isso nos diminui. Eu e as minhas colegas vereadoras e no caso quem está no grupo dos 11, enfim, que estão no comando da casa este ano, nós temos três mulheres, eu, a vereadora Anitta e a vereadora Lucie. Nós três concordamos que a mesa fosse assim montada, então foi uma decisão nossa, não foi uma imposição masculina, não foi, ah, vocês foram subjugadas, não, nós sentamos com respeito, conversamos de igual para igual com os nossos colegas e assim decidimos, entende? Então é essa questão. Vereadora, que temáticas a senhora pretende trabalhar nesses quatro anos de legislatura? A senhora já tem algum projeto em mente, alguma coisa assim que a senhora quer priorizar? Eu tenho muitos projetos em mente, mas por enquanto eles são segredos. A gente não pode, a gente não pode colocar as matérias de forma ataboleuada e correndo, porque tudo aquilo que é feito muito rápido não é bem feito. Então, a gente está chegando, nós estamos reformando o gabinete com as nossas próprias custas, então a gente vai entregar um gabinete melhor para Santa Maria, então a gente está tomando o pé da situação, essas duas primeiras semanas foram para isso, eu já fiz um pedido de informação para o prefeito, pedindo para que ele nos reporte a esta casa então, um parecer técnico, um laudo técnico que ele sempre diz que tem sobre os motivos pelos quais não adota o tratamento precoce indicado pelo Ministério da Saúde, aí a gente volta naquela questão, o Ministério da Saúde indica um protocolo por uma questão de segurança sanitária nacional, mas os municípios não são obrigados a cumprir. Então a gente já fez pedido de informação, pedido de informação sobre as doses de hidroxicloroquina que foram destinadas para Santa Maria, onde estão, enfim. Mas durante o mandato, quais eram as minhas pautas de campanha e o que a gente pretende trabalhar? Como eu te disse, Santa Maria precisa voltar a viver, voltar a ser grande novamente. Como é que eu faço isso? Com o empreendedorismo, dando condições às pessoas trabalharem, dando condições às pessoas se sustentarem e às suas famílias de forma digna. Como? Com liberdade. Eu não preciso nem de incentivo, eu preciso, claro que seria bom, mas eu preciso que o Estado não atrapalhe, basta. Eu preciso que o Estado, quando eu digo a administração pública, a prefeitura, enfim, o Estado, o Rio de Janeiro, a União, não atrapalhem. Então trabalhar muito forte a questão da liberdade, do empreendedorismo, não só no meio urbano, porque as nossas matizes, as nossas raízes são o comércio e os serviços, mas também no meio rural, o agronegócio é minha bandeira, eu sou cria do agro, meu pai agrônomo, meus avós eram produtores rurais. Então essa é uma vertente muito forte para mim, muito cara para mim, porque se o campo não produz, as tais não come e as pessoas precisam entender que o leite não sai da caixa do supermercado, que o ovo não sai da caixinha do supermercado e que isso tudo tem um custo e que essas pessoas são dignas e que elas precisam também de apoio. Por fim, eu entendo que Santa Maria precisa ter uma qualidade de vida muito boa e que isso a gente vai resgatar compreendendo que Santa Maria é uma cidade essencialmente turística, porque nós temos milhares de pessoas que vêm de fora ou para trabalhar ou para estudar aqui ou para servir as forças armadas. E Santa Maria precisa então compreender que o turismo doméstico é sim uma das suas maiores forças e fontes. Então, num primeiro momento a gente vai trabalhar nesse sentido, sempre lembrando, menos legislação, que a legislação nos tira a liberdade, mais liberdade. Então, também trabalhar num projeto de revogação legislativa, de leis inúteis, inócuas, assim. Vereadora, infelizmente estamos chegando no final do nosso programa, mas antes de encerrar o programa, eu queria que a senhora pudesse falar para o nosso telespectador, telespectador que nós acompanhe, os canais do seu gabinete, que estão à disposição para esse diálogo direto com a comunidade. Claro. Bom, então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos sempre que possível na questão das bandeiras ao 13º gabinete da casa ao gabinete conservador. Vocês, muitos já me acompanham pelas redes sociais. Quem não acompanha ainda, por favor, fique à vontade para nos seguir, nos dar sugestões, nos cobrar providências. o nosso mandato vai ser muito transparente, a gente ainda está organizando como a gente vai fazer isso, se só na rede social, se por canal do YouTube, se por podcast, a gente ainda vai organizar isso. Mas tudo o que é feito no mandato está sendo veiculado então nas redes sociais, Roberta Pereira Leitão, Facebook, Instagram, Twitter. e sejam todos muito bem-vindos para nos ajudar a construir uma Santa Maria grande novamente, uma Santa Maria nova, uma Santa Maria viva. Nós precisamos resgatar a nossa cidade e que ela volte a viver com princípios e com valores e que nós possamos ter orgulho de Santa Maria. Obrigada, Matheus. Nós que agradecemos, vereadora, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.